Ela entupiu lá, olha, você está doido, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, você está doido. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água. Ela entupiu lá, olha, aqui tem mais ou menos 15 centímetros de água.